E aí galera, eu falo Marinal, sei que providenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho CV13, trazer o vídeo de uma variação nova que eu tô vendo ser bastante utilizado no cenário competitivo. Eu particularmente achei uma configuração forte, achei uma ideia top também. Então particularmente é uma variação que é utilizada a Eluína pra pegar o centro de vila. Então particularmente nessas configurações de layouts atuais, tem muitas configurações que deixam o centro de vila redentemente exposto. Então particularmente esse tipo de configuração dá pra ser utilizado. Vou mostrar aqui, então basicamente no que consiste essa variação. Porque normalmente eu costumo pegar esse tipo de centro de vila com o rei, porque é bem complicado se pegar com a rainha por conta desses muros bugados aqui que deixa aqui na frente. Entendeu? Então na grande maioria das vezes eu costumo usar o rei entrando e pegando o centro de vila, tá? Porém em algumas situações quando particularmente o CV tá bem exposto dessa forma, você pode pegar com Eluína e Terremoto, tá? Isso é uma configuração que eu tô vendo ser muito utilizada. E depois você tem a possibilidade de fazer o Suicide, porque quando você pega assim o CV você basicamente não desperdiça o Blimp e gasta bem pouco efeito isso, tá? Porque normalmente você teria que utilizar alguma coisa a mais pra conseguir finalizar, né? Porém Eluína com Terremoto e Invisibilidade funciona muito bem nesse tipo de configuração. Então é exatamente o que esse player vai fazer, até porque o Suicide no CV aqui também cria um certo direcionamento. Entenderam? Então ele espera a Eluína ficar bem posicionada. Quando chegar aqui, basicamente nessa posição, o Terremoto já vai, além de ativar, já vai dar bastante dano no CV. Ó, aqui ó, aqui até acabou que deu uma certa doença, tá? Porque a Eluína acabou indo pra Eluína do cara, mas ele conseguiu improvisar, ele teve que dropar duas Invisibilidade, tá? Por conta da Eluína ter dado aquela bugada, mas ele conseguiu pegar aquela parte. E agora tem o Rei e Rainha livres pra fazer o Suicide, além do fato de ele gastar bem pouco feitiço, ainda tem o Balãozão pro Drop. Então, acho que essa configuração foi muito top aqui. aqui deu uma certa zoada, né, no Suicide dele, porque ele tinha o Tornado ali, ó. Ele queria que o Rei entrasse, pegasse Heroína e Disseminador. Eu até achei um pouco arriscado demais aqui, né, ele tentar pegar essa aqui só com o Rei, porque geralmente tem Caveira, o Improximento Disseminador. Ele tentou improvisar aqui, mas infelizmente acabou que não funcionou, tá? Mas mesmo a entrada dos heróis dando errado, ele vai conseguir finalizar, tá? Então ele improvisou o Balãozão aqui, ó, soltou o Balãozão, soltou uma Caçadora pra finalizar a Heroína e vai dropar aqui pela Águia, tá? Percebeu que tem que quitar de costas pro Dispersor também, ó. Não me engano, acho que a própria Heroína acabou pegando o Dispersor com o poder, né? Então, acabou, coisa que facilitou bastante, ó. Drop foi vindo por aqui, ele tá até com uma cura, eu não costumo muito utilizar a cura a nível de 13v13 pro Drop, tá? Por conta da força que tem o Guardião, né? Deixou o Balão com bastante vida. Porém, aqui, particularmente, como ele gastou bem pouco feitiço na entrada dele, não faz muito sentido ele, semente, colocar aqui em as Milhões de Gelo, né? Até porque tem uma Inferno modo multi que ele não vai ter o Guardião protegendo, tá vendo? Ele tá Guardião aqui, ó, às 11 horas. Nessa posição, você não tem a proteção, né, do Guardião. Então ele, né, decidiu curar aquela parte pra dar uma segurada, porque esses balões aqui, realmente, acabam sendo, ficam muito vulneráveis, e soltou o Guardião lá em cima pra poder ter o Poder do Guardião nas Caçadoras, entenderam? E foi dropando, ó, aí ele vai curar o balão que tá vindo aqui pra multi, ó. E acelerou e conseguiu passar. E ele PTzou mesmo assim, né? O fato de ele ter bastante, é... é... feitiço pro Drop, né, fortaleceu bem, e ele conseguiu finalizar. Agora, vou mostrar outro ataque. Foi uma configuração parecida, foi aqui, ó, na base número 5, aqui, ó. Percebam que é uma configuração de sendo de vila muito parecida com a outra, só que aqui tem uma besta protegendo o CV, tá? Então aqui ele vai dar uma fortalecida um pouco maior pra heroína, tá? Ele vai usar esqueleto. Esqueleto é muito bom pra... é pra tancar em possementos assim, entendeu? Pra tancar... ele tanca muito bem em defesa danúnico, né? Besta, canhão, torre arqueira, tanca... é... é bem também a inferno modo single. Então aqui ele vai soltar o esqueleto e vai tancar perfeitamente pra heroína. E aqui ele vai ter uma sacada muito monstra que o poder da heroína bater no CV, pega o dispersor e vai até... o... 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 o disseminador. Entenderam? Foi exatamente o que ele... é... acabou fazendo aqui, ó. Ele dropou o esqueleto ali, ó, só pra dar uma segurada do esqueleto. O esqueleto tá tancando perfeitamente, ó. A besta e todo aquele possemento. Então ele tá passando por essa parte. E agora a heroína vai vir pro CV vai ser onde ele vai ativar o poder, o terremoto, ó. Chegou aqui, ó. Ele viu que apareceu o caveiro, então ele não jogou ainda, ó. Terremoto bate no CV e bate no disseminador que tá lá atrás. Aí ele vai usar o poder nessa posição. Isso que é interessante também é a invisibilidade. Mesmo tendo caveiro no CV, a heroína pega porque a invisibilidade deixa a caveira invisível também, ó. Aí finalizou o disseminador com raio. Entendeu? Ele vai suicidar aqui pra esquerda, ó. Então perceba que essa entrada essa entrada que a heroína dele aqui teve um valor extremo porque além de pegar o CV limpou toda a parte das 6 horas pegou o disseminador central e agora vai só fazer aquele suicide monstro. Tem o raio veneno pra lidar com o castelo. Tá entrando pela águia também, ó. Jogou veneno servo, além da caçadora a rainha até acabou dando uma certa bugada porém acabou que não prejudicou tanto. Se bem que ela voltou depois, né. E foi dropando por aqui, tá. Chegou ali, ó. Pegou o disseminador e agora já era, tá. Ó, já era. Tinha, né. Acabou sobrando muita tropa nesse ataque. Ele tinha acabou que ele tinha a heroína com a rainha pra finalizar no drop porém ele tinha caçadora até sobrou mais uma invisibilidade. Sobrou lá o que ele jogou só pra dar uma zoada uma aceleração. Então achei top esse PT do Dark Shadow também com essa variação e inclusive aqui ele aproveitou que o próprio poder da heroína bater no CV e pegar uma coisa que tava mais pra trás. Então foi isso daí. Vou mostrar mais alguns ataques com essa variação. Próximo ataque que eu vou mostrar foi aqui no Activity foi pela Holo League né foi pelo torneio do Holo aí e o PT foi do Abdala Abdala fez uma configuração com isso daí também só que ele não fechou com o Laluz que eu achei interessante. Ele fechou com o Drag então ele fez um Drag bate utilizando essa entrada. Perceba que novamente uma configuração de Sandvilla que o Castelo não protege e tal Sandvilla é relativamente exposto e né embora esse Sandvilla é exposto perceba que foi colocado o armazém em volta do CV já pra dificultar o rei conseguir pegar porém o armazém não vai travar a heroína né então ele explorou muito bem isso daqui porque perceba o que ele vai fazer aqui ó ó vai soltar a heroína direto ó aqui acho que é o possemento do morteiro assim que a heroína foi pra ela ele dropou tá vendo e deixou a heroína invisível agora ele pega o possemento CV inclusive vai pegar até essa L que tá nessa posição ó tá vendo ó uma invisibilidade e um terremoto é o suficiente ó se bem que acabou que o poder foi pra baixo mas não fez tanta diferença e agora pegando o CV isso que dá aquela fortalecida né porque ele tem o balãozão pro drop e tem o rei e a rainha pra direcionar então soltou o rei aqui ó acho que a ideia dele era o rei pegar essa aérea ó pra direcionar ele vai spamar o drag por aqui ele vai aproveitar pelo fato dele ter pego o CV na posição das 6 horas ele já meio que criou um afunilamento entendeu então ele tá entrando por aqui ó dispersor não vai atrapalhar tanto ele vai pegar basicamente todo esse dano em área aqui ó agora o drag foi lá pro meio ele tem o balãozão ainda entenderam pelo fato dele ter usado essa tática com a heroína soltou o balãozão aqui embaixo né porque basicamente aqui tem o efeito do dispersor então ele queria pegar essa defesa aérea e só foi congelando tá ó e finalizou com relativa tranquilidade sobrou bastante drags então né eu achei interessante porque geralmente quando eu vou fazer drag bate eu já costumo usar heroína com raio terremoto direcionando um setor entendeu então aqui ele fez a utilização da invisibilidade com o terremoto já pra criar um excelente valor pra heroína até porque o suicide do CV aquela parte do CV já direcionava por onde ele ia entrar com o drag então gostei bastante desse PT do Abdala mais uma ideiazinha pra ser executada e tem mais um PT que eu encontrei pra vocês vou trazer aqui e o último PT foi aqui no clã Fifty Spartans tá eu jogo com eles aí é um clã misto e eles tiveram uma guerra contra o Cronos tá e teve um PT na base número 3 que foi com essa configuração tá também foi com drag né também foi com drag bate então aqui o player optou por fazer o suicide que heroína no CV tá direcionar essa parte e spamar o drag por aqui e cospe os dois persores tá o fato de ele usar heroína no CV igual eu falei além de ter o balão zomp drop ele tem o efeito do casal limpando a lateral porque esse aqui é bem forte né você não precisa desperdiçar o rei pegando esse posicionamento então vamos ver como é que ele executou inclusive ele foi até com duas invisibilidades né talvez pra dar aquela garantia da monstra então ele soltou heroína ali ó chegou ó inclusive acabou que ele até errou o poder um pouco né o poder subiu o poder não veio pro CV acho que por isso que ele foi com duas invisibilidades ó deixa eu ver de novo esse poder ficou meio estranho né parece que o poder deu uma certa bugada o poder não veio pro CV que estranho deixa eu ver aqui acho que ele usou um pouco cedo ó ele se desesperou um pouco ele poderia ter deixado heroína bater no canhão e ativar o o o CV depois eu acho que era uma opção um pouco melhor né porque daí heroína iria vir ele conseguia pegar o CV é tem que ter uma certa calma não precisava ter ativado o CV tão cedo mas como ele tinha duas invisibilidades ó e agora ele vai soltar o casal aqui embaixo tá vendo ele vai espamar por ali de costas os dois expressores olha aqui soltou o balãozão junto né aqui ele pode soltar o balãozão porque o expressor não vai atrapalhar e sai metendo louco ó o fato do casal tá aqui nessa lateral ó mantém o drag no centro aí ficou essa certa doença no final acabou que o ó esperou o drag pegar o disseminador e vai dropar o bate direto em cima do outro pra ele economizar gelo tá chegou ali jogou o bate bate veio vindo ele tinha dois gelos pra última torre do mago então cadenciou bem o gelo ó chegou ali congelou congelou de novo e finalizou tá então mais um pdzinho aí né com essa mesma configuração e é uma variação que né sem dúvida é importante você ter no repertório explorar esse tipo de configuração é é é você vê do lado de fora também dá pra né pra você fazer é alguma trepe né deixar o CV assim e colocar um monte de Tesla em volta talvez se o cara tentar fazer um suicide queruína pode ser que ele se complique então mas tem que tomar cuidado agora né com essa configuração de é de CV tá pode ser que facilite bastante porque é um ataque bem forte dá muito valor pra heroína com com pouco feitiço tá e é isso daí pessoal não esquece de deixar meu código tá meu código Marinal você pode ir lá em configurações código de criador é deixar Marinal ativo lá se você for fazer alguma compra dentro do jogo isso aí me ajuda bastante não esquece de se inscrever no canal deixar o like aí nos vídeos e é isso tá espero que você tenha gostado abraço aí galera e aí e aí e aí